O riozinho hoje Ainda continua chovendo 10 horas 19 graus Vamos para o pomar E o riozinho A mulher nem está vendo a rua E o riozinho E o riozinho E o riozinho E o riozinho E assim vamos para o pomar E o riozinho E o riozinho E o riozinho E chegamos Agora eu vou sair Para ir comprar uns patinhos E o riozinho 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 E o riozinho